A Mata Atlântica tem uma enorme variedade de plantas e animais. São tantas espécies que é até difícil conhecer tudo o que existe nela. A essa variedade damos o nome de biodiversidade. A identificação dessas espécies é uma importante atividade desenvolvida no IMA, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, que fica em Santa Tereza, na região serrana do Espírito Santo. Mas por que precisamos estudar a diversidade que existe na natureza? Para gerar conhecimento, fazer uso adequado dos recursos naturais e conservar esse valioso patrimônio. A observação e a curiosidade são grandes impulsos para o desenvolvimento científico. Produzir conhecimento é essencial, mesmo que ainda não saibamos a sua aplicação. Para o pesquisador conhecer a riqueza que existe na Mata Atlântica, há um longo percurso. Mas o começo de tudo está na observação. Com as expedições de campo, os pesquisadores entram na mata. É nesse momento em que é realizada a obtenção de dados, com os cientistas anotando o que é observado, fotografando, filmando e coletando material biológico. Os pesquisadores fazem registros para responderem questões sobre a ecologia, o comportamento e as adaptações das espécies aos seus habitats naturais. Além dos registros, são coletados exemplares de animais e amostras de plantas, que ajudam a descrever aquelas espécies novas, ainda não conhecidas pela ciência, e conhecer novos locais onde ocorrem espécies já descritas. De volta ao laboratório, as amostras de plantas e animais coletadas são devidamente preparadas e catalogadas. Depois, passam a integrar coleções que ficam disponíveis para a comunidade científica, para serem usadas em pesquisas futuras. As amostras que compõem as coleções de zoologia ou de botânica são processadas, registradas, informatizadas e disponibilizadas para consultas públicas. Os exemplares coletados pelos zoologos vão compor as coleções de zoologia, que usam diferentes técnicas de preservação dos exemplares conforme a classificação dos animais. Por exemplo, as aves e mamíferos passam por um processo chamado taxidermia, que consiste em preservar suas peles, com os pelos ou penas, preenchidas com algodão, imitando o formato do animal. Peixes anfíbios e répteis, em geral, são preservados em etanol, também conhecido por álcool etílico. Os insetos, por sua vez, são dessecados e fixados em alfinetes, para facilitar o seu manuseio e estudo. Agora, como é feito esse estudo com as plantas? É também por meio de coletas, mas de um jeito um pouco diferente. Geralmente, os pesquisadores coletam um ramo com flores ou frutos. No ímã, esse material é transformado numa amostra chamada essicata. A planta é prensada e desidratada, costurada em cartolina, documentada e organizada. Esse processo é bastante antigo e ainda hoje é um dos principais métodos da botânica, pois permite que a estrutura das plantas seja preservada e possa servir à pesquisa. Seja na zoologia ou na botânica, o objetivo das coleções científicas é registrar e guardar, por tempo indeterminado, amostras que testemunham a biodiversidade encontrada na natureza. Por exemplo, nas coleções do ímã, há exemplares de aves, como a arara vermelha, coletadas no Espírito Santo no início do século XX, em locais onde a espécie já foi extinta pelo desmatamento. Graças à coleção é que sabemos que, pelo menos no passado, a arara vermelha já ocorreu nessa região de Mata Atlântica. Com as amostras já organizadas nas coleções científicas e os dados observados em campo compilados, os resultados da pesquisa são analisados. Isso permite aos pesquisadores comparar com o que já foi publicado em livros e artigos científicos especializados. Concluindo que há novidades científicas que mereçam publicação, os pesquisadores publicam novos artigos anunciando suas descobertas. O importante trabalho de identificação e catalogação das espécies permite aos pesquisadores conhecer a biodiversidade da Mata Atlântica e, também, acompanhar suas mudanças. Num mundo em constante transformação, principalmente pela ação humana, conhecer a dinâmica da vida é essencial. A pesquisa continuada gera ciência. Os estudos realizados no IMA são fundamentais para que possamos ter um conhecimento maior sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, além de diagnosticar impactos, mudanças e seu estado de conservação. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Vamos lá.